E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Ubisoft E aí pessoal, mais um final de semana com jogo gratuito, é um jogão, bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo É isso aí pessoal, Tom Clancy Rainbow Six Siege, é final de semana gratuito, jogo gratuito do dia 2 até o dia 6, ainda tem mais uns dias aí pra gente brincar, hein? E aí mano bro Nesse final de semana acesse o jogo completamente gratuitamente, incluindo todos os mapas e modos do jogo Reúna os amigos e escolha um agente e se envolva na intenção e ação tática, ó show de bola Não Baixe gratuito no PC, Playstation e Xbox ou compre agora, PC, Playstation e Xbox Final de semana jogão, Tom Clancy Rainbow Six Siege, é, pra quem gosta de, é, atira o foguete bomba Esse é o tal do Mula Show de bola, vou deixar o link na descrição do vídeo, se gostou do vídeo dá joinha, compartilha e se inscreva no canal É nóis lá lá, Ubisoft Que sorte De todo o povo brasileiro